A Comissão de Constituição e Justiça permitiu a tramitação do projeto de lei de autoria da deputada Ana Campagnolo, que pretende proibir o patrocínio com verba pública em eventos que tenham temas que possam sexualizar crianças e adolescentes. A matéria vai tramitar nas comissões de mérito. A deputada Paulinha, relatora da matéria, apresentou uma emenda que suprime a multa que era prevista no projeto original. Em termos de óbvios constitucionais, seria uma injustiça da minha parte dizer que encontrei algo porque realmente não encontrei. Afora, o vício das questões de multa, enfim. Ademais, eu penso que sim, se porventura o projeto prosperar, na comissão de mérito ele tem que ser aprofundado. Na área da economia, a CCJ admitiu a proposição que permite a implantação de programa que estimule a criação de novos parques industriais no Estado. Já o projeto do deputado Adrianinho, que visa estimular a doação do leite materno, isenta doadoras de taxas de inscrição em concurso público em Santa Catarina. A proposta altera a lei que já beneficia doadores de sangue e medula. Também de autoria do deputado Adrianinho, o colegiado acatou o PL que institui a política estadual de incentivo ao uso de energia solar. É um projeto que merece tramitar e ser discutido e debatido aqui nesta casa, por isso é que o voto é pela admissibilidade do projeto. Obrigado. 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 Obrigado.